E o comportamento da economia está surpreendendo a todos. No começo do ano, as previsões indicavam que o PIB iria crescer apenas 1%. E agora, as previsões mais conservadoras já apontam um crescimento que gira em torno de 3% para 2023. E quem está aqui com a gente e vai falar ao vivo, vai comentar ao vivo aqui no estúdio do Brasil em Dia, vai fazer uma análise desse cenário, é o economista e professor da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro. Professor, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E eu começo pedindo para o senhor fazer aí uma avaliação do cenário econômico atual do Brasil. Então, o Brasil esse ano está com um cenário econômico bastante favorável. A gente acabou de ver a notícia do Caged, de mais de 200 mil vagas criadas, 1 milhão e 300 mil só neste ano. Quer dizer, a economia brasileira deve crescer entre 3% a 3,5%. Eu não gosto de fazer previsão pontual, porque acertar na primeira casa decimal não é... Para ele não cravar. Não, não, não. Isso aí desconfia de economista que diz, não, a economia vai crescer 3,17%. Isso não existe. Você tem um intervalo de confiança. E a minha previsão é um intervalo entre 3% e 3,5%. O que vai ser um excelente resultado. Por quê? Porque durante oito anos, que vai do segundo trimestre de 2014 ao segundo trimestre de 2022, a economia brasileira esteve estagnada, ou seja, crescimento zero na média desses oito anos. Então, é um crescimento significativo. Ela já tinha crescido quase 3% ano passado. Vai crescer mais de 3% este ano. E mesmo que para os próximos anos, até 2026, a economia cresça entre 2% a 2,5%, quando nós chegarmos no final de 2026, nós vamos ver como a economia e a sociedade brasileira vão ser muito diferentes do que eram no início de 2023. Agora, professor, bem-vindo primeiro, né? Boa noite. Boa noite. O senhor já falou aí o seu palpite, né? Crescimento entre 3% e 3,5%, que coincide aí com a previsão que o ministro da Fazenda falou semana passada de 3,2%. Agora, a previsão do Banco Central ainda é de 2,9%. Agora, o que leva a esse crescimento para quem está nos assistindo? O que é preponderante para que essa previsão se consolide? Então, vamos entender o que aconteceu com a economia brasileira em 2023. Em primeiro lugar, nós tivemos uma super safra no primeiro trimestre. A produção física do agronegócio aumentou mais de 20%. Então, foi um super choque de oferta positivo, que alavancou o crescimento da economia no primeiro trimestre. Mas não foi só isso. Quer dizer, se fosse só a questão agrícola, a economia no segundo trimestre teria já desacelerado. Nós temos o que os economistas chamam de impulso fiscal, que é um aumento dos gastos do governo que foi viabilizado pela PEC de transição. Isso viabilizou, por exemplo, o reajuste de 9% para os servidores públicos. Isso viabilizou a retomada de vários programas sociais e assistenciais que tinham sido reduzidos durante o governo anterior. Por exemplo, o farmácia popular. Nós temos aí um reforço do programa Bolsa Família. Temos a retomada de obras que estavam paradas. E, além de tudo, a gente teve a queda da inflação. Quer dizer, a inflação, ela não acumulava em 12 meses, vem caindo sistematicamente desde janeiro deste ano. Quer dizer, a inflação, uma acumulada em 12 meses, ela está em pouco acima de 4%. Ano passado, no mesmo período, ela estava dando 12%. Então, quando a inflação cai, isso gera um aumento do salário real, aumenta o poder de compra dos consumidores e isso faz com que as vendas no comércio e no serviço aumentem. Tá certo. Agora vamos trazer mais um elemento para a sua análise aqui, professor, que é a taxa de juros. Ela está em queda. Nós tivemos aí duas quedas consecutivas, duas reduções consecutivas da taxa Selic. E tudo indica que isso deve se manter até o final do ano. Temos ainda mais duas reuniões aí do Copom, que analisa esse cenário para determinar possíveis alterações. Então, mantido esse ciclo de queda na taxa de juros, o senhor vê aí mais um fator positivo para impulsionar o crescimento da economia brasileira? Bom, neste ano, não. Porque existe uma defasagem entre mudanças na taxa de juros e o efeito sobre o nível de atividade econômica que vai de 9 a 12 meses. Então, as decisões que o Banco Central está tomando hoje, na verdade, vão impactar a economia a partir do segundo semestre de 2023. Então, o que eu acho é que, embora a gente não vai ter um impulso fiscal no ano que vem, como nós tivemos em 2023, mas esse afrouxamento da política monetária vai permitir, a partir do segundo semestre do próximo ano, um crescimento um pouco mais forte. Eu imagino que vai ser um crescimento menor que o de 2023, mas aí no intervalo entre 2,5% a 3%, aí depende do El Ninho. Porque a gente não sabe qual é o efeito que o El Ninho vai ter sobre o agronegócio ano que vem. Pode ser positivo, pode ser negativo aqui no Centro-Oeste. Então, isso é uma variável que a gente não tem como estimar. Então, o impacto da Selic é mais a médio e longo prazo, não é, professor? Longo prazo não, porque seria longo prazo de 5 anos. É mais a médio prazo, ou seja, vai ter impacto a partir do segundo semestre de 2024. Certo. Agora, a aprovação das reformas importantes no Congresso, como a reforma tributária no Senado, elas têm, o senhor já mencionou, um impacto importante, né? E o desenrola, por exemplo, que agora segue para a sanção presidencial, ele também ajuda aí a girar a economia, tirando o pessoal do endividamento? Sim, ele ajuda. É um programa um pouco limitado em termos de escopo, quer dizer, podia ser mais abrangente, né? Mas a expectativa é que mais ou menos 5 a 6 milhões de pessoas tenham o seu nome desnegativado, né? E com isso podem ter acesso a financiamento, né? Então, é provável que a gente vá ter algum resultado positivo desse programa, agora, no final do ano, na Black Friday e nas vendas de Natal, que devem ser boas por várias razões, mas também por conta desse programa. E para encerrar, professor, vamos também falar sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo lançou aí no mês de agosto, com o anúncio de vários investimentos, e prevê pelo menos 600 bilhões de reais de investimentos privados aqui no país, até o ano de 2026. Como é que a senhora avalia essa participação da iniciativa privada nesse ciclo de crescimento do país? Bom, eu acho absolutamente natural, quer dizer, se criou um debate no Brasil desde 2015, que é um debate que simplesmente é ultrapassado, que é o debate de Estado contra mercado. Isso não existe. As economias capitalistas, como é a economia brasileira, quer dizer, se alguém acha que existe comunismo no Brasil, ou que tem risco, deve ser a mesma coisa que acreditar em que a terra é plana. Mas o Brasil é uma economia capitalista. E uma economia capitalista depende dessas duas instituições, que é Estado e mercado. É lógico que dependendo dos países, de cada país, você pode ter mais Estado ou mais mercado, etc. Mas a participação da iniciativa privada, eu acho que é fundamental. E se o governo conseguir ter um norte para o desenvolvimento econômico, e isso é a função do PAC, quer dizer, o investimento público vai na frente, mas com o objetivo de arrastar o investimento privado. Quer dizer, ao invés, eu vou usar aqui um termo em inglês, ao invés de ter o efeito crowding out, que é o deslocamento do investimento privado pelo investimento público, na verdade, o que a evidência empírica avassaladora mostra é o contrário. É o efeito crowding in. Ou seja, quando o Estado investe em infraestrutura, ele arrasta investimento privado. Então, eu estou confiante que é uma boa proposta. Está ótimo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço. Boa noite a todas e todos que nos estão assistindo nesse momento. Boa noite. Sempre bem-vindo aqui no Jornal, professor.